O leão mais icônico do mundo moderno teve o seu fim ocultado? Uma lenda real entre os felinos, Casper, o leão branco de vida selvagem desafiou e superou todas as expectativas humanas a seu respeito, se tornando o líder de uma poderosa coalizão e gerando uma descendência numerosa. Depois de anos de uma vida de aventuras e conquistas, rumores sobre o seu provável fim estão estampando sites e fóruns na internet. O que realmente aconteceu com o leão branco mais famoso dos últimos tempos? O fantasma branco de Kruger teria desaparecido novamente? E por que o Parque Nacional de Kruger ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso? Vamos tentar responder a essa e outras perguntas nesse vídeo. Então já deixe seu like e se inscreva nesse canal para chegarmos a 500 mil inscritos. Sua inscrição e like são gratuitos e você ainda fica por dentro de tudo que postamos por aqui. Clique no like e vamos nessa! Em meio às terras selvagens e perigosas da África do Sul, um mistério assombra as reservas florestais. Um leão, não qualquer leão, mas um raro fantasma branco que muitos consideravam divino, desapareceu sem deixar vestígios. Casper, o leão branco devido a uma condição genética chamada de leucismo, era uma visão mítica que atravessava savanas como um espectro. Nos últimos meses, o leão não tem sido visto por turistas locais, porém, alguns vídeos e fotos continuam a ser postados por parte de trabalhadores da região do Parque Nacional de Kruger. A pergunta que paira no ar é, o que realmente está por trás do desaparecimento do fantasma branco de Kruger? Fato é que existem alguns animais que nasceram destinados a serem deuses encarnados, e Casper, com certeza, é um desses felinos sagrados. Kruger, o maior parque nacional da África do Sul, é um lugar onde o ciclo da vida se desenrola diante dos olhos atentos de guardas florestais e visitantes. Foi lá, em 2014, que uma descoberta inesperada deixou todos em alerta. Um filhote de leão branco, uma verdadeira raridade na natureza. Casper, como foi batizado, nasceu com leucismo, uma condição genética que lhe conferia uma aparência impressionante, mas ao mesmo tempo colocava sua vida em risco. Na natureza, onde a camuflagem é vital, a cor branca é uma sentença de morte para a maioria dos animais. Os guardas que o avistaram pela primeira vez estavam convencidos. O destino de Casper estava selado. Um leão que, ao invés de se misturar ao ambiente, destacava-se na escuridão da savana, brilhando como um farol. Ah, para eles, ele não duraria muito. As estatísticas eram implacáveis. Filhotes como ele raramente sobrevivem mais de alguns meses. E, ainda assim, contra todas as previsões, Casper começou a crescer. Apesar de ser rejeitado por muitos membros do seu próprio bando, sua mãe nunca o deixou de protegê-lo, ensinando-lhe as habilidades essenciais para sobreviver na selva. Mas o destino de Casper não era apenas sobreviver. Ele estava destinado a algo muito maior. Ao completar dois anos, Casper desapareceu. Sem rastro, sem pista, ele se tornou um fantasma nas terras de Kruger. Por anos, nenhum avistamento foi registrado. Alguns acreditavam, inclusive, que ele havia sido abatido por caçadores ou por outros leões. Mas, então, em 2021, o improvável aconteceu. Casper não só estava vivo, como também havia retornado de seu desaparecimento ao lado de outros machos, formando uma coalizão poderosa. Os quatro leões, liderados pelo mítico leão branco, começaram a dominar territórios, destronando machos rivais e reivindicando seu lugar como reis da savana. Casper, o leão que estava fadado ao fracasso, provou que as regras da selva podiam ser desafiadas e até mesmo vencidas. O impacto de Casper ultrapassou as fronteiras da selva. A sua figura se tornou um ícone para o turismo em Kruger e nas reservas ao redor. Ver um leão branco em estado selvagem é uma oportunidade única. E Casper rapidamente se tornou uma das maiores atrações da região, atraindo visitantes de todo o mundo. Nesse tempo, a coalizão de Casper, os Xinxanga, estavam no auge de sua força. Eles haviam dominado um bando, conquistado leoas e garantido a continuidade de sua linhagem. Mas a vida na selva não oferece garantias e o destino de Casper estava prestes a ser testado mais uma vez. Como a ameaça que surgiu em forma de outra coalizão, formada por nove machos mais jovens. Conhecidos como os S9, esses leões estavam determinados a tomar o território dos Xinxanga. Em um confronto brutal, os S9 emboscaram a coalizão de Casper, resultando no abate de um dos membros dos Xinxanga e a fuga dos demais, incluindo Casper. Eles fugiram para salvar suas vidas, deixando para trás o bando que tanto haviam lutado para conquistar. Mas Casper, com seu instinto afiado, sabia para onde voltar. Ele liderou seus companheiros de volta ao local do seu nascimento, nas terras de Kruger, o lugar onde a sua jornada começou. E lá, eles encontraram refúgio e por um tempo, os Xinxanga novamente governaram como reis. Detalhes sobre essa história e outras aventuras vividas por Casper, já contamos em outros vídeos aqui no canal. Mas algo interessante aconteceu dentro da própria coalizão de Casper. Até então, o Leão Branco havia liderado os Xinxanga com sabedoria e estratégia. Mas em 2021, as dinâmicas começaram a mudar. Um florto, o maior e mais imponente dos leões da coalizão, começou a se destacar. Ele passou a tomar a dianteira nas rondas territoriais e liderava a defesa dos bandos conquistados. A transição foi sutil, quase imperceptível, mas dentro da coalizão, todos sabiam que a liderança estava sendo passada de Casper para um florto. Por livre e espontânea vontade. Casper, sempre calculista e ciente de suas limitações, compreendeu que esse era o momento certo para permitir que o outro assumisse o fardo de proteger o território e os bandos. No entanto, o fato de Casper não estar mais à frente das lutas e rondas não era apenas uma questão de estratégia, era uma questão de saúde. Desde o seu nascimento, Casper carregava uma condição oculta, mas que agora começava a mostrar suas consequências, uma deficiência de cálcio. Esse problema silencioso estava presente desde os primeiros dias de vida do leão branco, e era uma das razões que contribuía ainda mais para os especialistas acreditarem que ele não sobreviveria muito tempo em estado selvagem. Contra todas as expectativas, ele superou essa barreira por quase uma década. No entanto, com o tempo, essa condição começou a se agravar. A ausência de cálcio suficiente enfraqueceu seus ossos, e o desgaste natural da vida na selva estava começando a cobrar seu preço. Consciente de que Casper estava prestes a completar 10 anos, uma idade notável para um leão nascido com tantas adversidades, O Parque Nacional de Kruger tomou medidas. Eles designaram um veterinário especializado para monitorar os passos de Casper, verificando seu estado de saúde e garantindo que ele pudesse continuar sua jornada de maneira segura. Mas as motivações para isso iam além da saúde de um leão raro. O impacto de Casper em Kruger era imenso. Sua presença havia se tornado um verdadeiro ícone para o parque, uma atração viva que ajudava a impulsionar o turismo após a pandemia global. E após meses de incerteza e isolamento, a volta do turismo ao Kruger era crucial, e Casper, com sua história inspiradora e sua aparência única, era um dos principais motivos pelos quais os visitantes retornavam ao safari. Alguns dizem que era como se o parque e a própria equipe estivessem lutando para preservar sua vida, prolongando o tempo de Casper na selva, que ele havia desafiado desde o nascimento. O tempo se passou e no início de 2024, algo começou a mudar em Casper. O fantasma branco de Kruger, que por tantos anos desafiou as expectativas, agora exibia sinais claros de desgaste. Os guardas florestais e o veterinário designado para monitorá-lo notaram que Casper vinha apresentando uma fadiga excessiva. As suas rondas, que antes eram longas e majestosas, haviam se encurtado. Seu andar agora era mais lento, quase arrastado, e a pele branca cobriu o corpo cada vez mais magro. Preocupado com o estado de saúde de Casper, o veterinário tomou uma decisão crucial. Era hora de sedá-lo para realizar exames mais aprofundados. Os resultados dos exames confirmaram o que muitos temiam. Os níveis de cálcio de Casper estavam cada vez mais baixos, e uma inflamação aguda começava a se apresentar. Seus ossos estavam mais frágeis do que nunca, e sua condição exigia cuidados mais intensivos. E diante desses resultados, ficou claro que Casper não poderia continuar em vida selvagem sem sucumbir rapidamente. Em maio de 2024, uma decisão difícil foi tomada. Casper foi retirado da companhia de seus irmãos de coalizão, os Xixangá, e transportado para a reserva de Zancheta, onde ele poderia ser monitorado de perto e receber cuidado que a sua condição exigia. A reserva de Zancheta, localizada próxima ao Parque Nacional de Kruger, é um centro de reabilitação conhecido por seus esforços incansáveis em resgatar e cuidar de animais selvagens, além de oferecer hospedagem e experiências de safári. Para Casper, a reserva de Zancheta oferecia algo que ele não podia mais encontrar na natureza, tranquilidade. Porém, nesse ponto, tudo começa a ficar nebuloso, pois em uma pesquisa rápida em redes sociais, você encontra fotos e vídeos do leão Casper publicado nos últimos meses, e até nas últimas semanas, dando a entender que Casper está sim, idoso, porém vivo. Mas se você entra no site oficial da reserva de Zancheta e clica na aba Memorial, encontrará uma publicação que diz o seguinte, abre aspas, Nosso querido leão branco Casper, que lutou com problemas de saúde, como deficiência de cálcio durante toda a sua vida, foi declarado morto por causas naturais pelo veterinário, com sintomas apontando na direção da insuficiência cardíaca. Boatos dizem que nenhuma nota oficial teria sido publicada, pois muitos turistas vão ao local somente para conhecer Casper. Outros dizem que a partida de Casper foi tão sentida pelos profissionais da região, que estava sendo difícil falar sobre ele sem se emocionar. Seja no coração de Kruger ou nos recintos tranquilos de Zancheta, a jornada de Casper se tornou uma lenda que transcende o tempo. Suas cicatrizes, seus feitos, suas vitórias. Tudo isso ecoará por gerações. Mesmo que o fantasma branco de Kruger tenha se apagado para sempre, Casper ainda nos deixa uma última lição. Alguns fantasmas não desaparecem simplesmente. Eles se tornam parte do tecido da história sempre presentes, invisíveis, mas inegavelmente poderosos. Comente o que achou e se tem alguma informação atualizada. Por favor, registre nos comentários. Muito obrigado por assistir. Fui.